Na terceira parte dos direitos básicos, há algo muito importante para a sua vida, diz respeito ao acesso. Primeiro deles, o acesso aos órgãos administrativos, que você conhece, são os PROCONs. É previsto como um direito seu, como consumidor, ir até um PROCON, seja para obter uma informação, obter uma orientação, um aconselhamento, ou ainda, fazer uma reclamação ou fazer uma denúncia. Se o fornecedor realizou uma prática abusiva, como a venda casada, que nós falamos no bloco anterior, vai ser possível você ter o acesso ao PROCON, fazer a sua denúncia, para que o PROCON possa aplicar uma sanção e punir a empresa. Uma outra parte importante dos direitos básicos diz respeito à inversão do ônus da prova. A palavra é complicada, mas o sentido e o conceito é muito fácil. Quando você tem um aparelho, por exemplo, um aparelho celular, que deixa de funcionar, você pode, em juízo, pedir a reparação, a indenização, pela compra do aparelho, que não funciona. O fato dele não funcionar não é uma obrigatoriedade que você prove que houve algum problema, ou na fabricação, na montagem ou no transporte. Esta prova pode ser do fabricante, do fornecedor. E o juiz pode fazer essa inversão. Um bom exemplo é quando, não só você reclama, mas o mesmo problema no aparelho celular ocorreu com outros consumidores. Quando vários consumidores reclamam de um mesmo problema, a gente tem aí uma aparência de verdade. E a outra situação é quando você, consumidor, é mais do que vulnerável, é mais do que apenas a parte mais fraca. É quando você ou tem, em razão da sua idade, em razão da sua saúde, em razão do seu conhecimento, ou ainda da sua condição social, mais do que uma fraqueza. Você tem uma posição muito desprivilegiada. E essa posição permite que o juiz considere a sua situação e permita, então, a inversão do ônus da prova. O melhor exemplo é o aposentado, que muitas vezes contrata um crédito consignado sem saber exatamente o que aconteceu. Nesses casos, a ilegalidade na venda precisa ser demonstrada pelo próprio fornecedor. É o fornecedor quem tem que demonstrar que a venda foi adequada, sem nenhum problema, com o Código de Defesa do Consumidor. E o último direito é um direito que atende a todos nós. É um direito de ver sempre a administração pública, cada vez mais, prestando um serviço que seja mais eficiente para todos nós e também cada vez mais adequado. É a racionalização dos estudos e da qualidade da prestação dos serviços públicos. Tudo isso é um grande desafio, não apenas para o Estado, para o governo, mas para todos nós como sociedade e como cidadão. A gente constrói um país exercendo direitos. Fique de olho e exerça os seus direitos. Fique de olho e exerça os seus direitos.